Nesse vídeo você vai aprender a ampliar uma imagem com inteligência artificial Vamos pegar uma imagem com baixa qualidade e vamos usar ela nesse site E esse site vai ampliar essa imagem usando inteligência artificial Vamos ver o resultado agora, depois da nossa vinheta Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Meu nome é Diel Costa e toda semana nós temos aqui dicas e hacks que vão facilitar a sua vida E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para você se inscrever aqui no canal Ativar também o sino das notificações e se você puder, é claro, já deixa o like Para que o YouTube possa entregar esse conteúdo aqui para outras pessoas também Eu sempre estou deixando aqui nos últimos vídeos, vou fazer esse também Uma chamada aqui para você comentar aqui nesse vídeo aqui embaixo Qual seria o tema que você gostaria de ver aqui nos nossos próximos vídeos Manda aí a sua sugestão Diel, eu gostaria que você fizesse esse tipo de dica, trouxesse um site relacionado a esse assunto Manda aqui embaixo, aqui nos comentários, eu vou analisar todos Inclusive já fiz vários vídeos aqui e vou fazer mais vídeos que vocês solicitaram aqui embaixo, tá bom? Sem muita enrolação, vamos lá direto para a tela do nosso computador Para você ver como é simples ampliar o tamanho de uma imagem Aqui no Professor Google você vai colocar Big JPG Big JPG vai acessar aqui o primeiro link, tá galera? Bom, assim que você abrir o site, você pode selecionar a imagem no seu computador Ou simplesmente arrastar a imagem aqui para o site Bom pessoal, eu separei essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela Para a gente ampliar ela com inteligência artificial, tá bom? Então simplesmente eu vou clicar aqui e vou arrastar ela aqui para o site Bom, essa imagem minha aqui, ela tem a dimensão de 479 por 520 pixels, tá? E nós temos aqui o tamanho de 211kb, tá? Então eu vou clicar aqui nesse botão azul aqui para dar o início, tá? E já vai abrir aqui as configurações, tá? Você pode selecionar aqui, ó É claro que quanto mais agressivo você for aqui nas configurações Mais artificial vai ser essa ampliação aí da sua foto, tá? Então eu sugiro para você trabalhar aqui na casa de 4, de 8, tá? E aí você pode ir testando aqui as variações de configurações, tá? Simplesmente eu vou colocar aqui que é uma foto, vou deixar 4 E vou colocar aqui o ruído baixo, tá? E vou clicar em OK E agora, pessoal, vamos aguardar aqui a inteligência artificial ser aplicada na nossa foto, tá? Bom, pessoal, inteligência artificial já aplicada na nossa foto, tá? E já repare aqui, pessoal, que o tamanho da nossa imagem já aumentou, tá? Antes era 211kb, dá um zoom, editor Antes era um 211kb E agora nós estamos com 1.7 megabytes, tá? Vamos clicar aqui, ó, em download, tá? Muito bem, nossa imagem já acabou de fazer o download aqui Bom, pessoal, aqui está o antes e aqui está o depois Simplesmente eu só abri as fotos, tá? Não alterei nenhum zoom, não dei zoom em 1, nem abri, nem aumentei a imagem Está do jeito que eu abri, já notamos aqui algumas diferenças, tá? Nossa imagem original aqui, ela não está de maneira alguma com a boa qualidade, né? Vamos ampliar a nossa aqui Ó, tem... é notório aqui, ó, algumas diferenças, né? Percebe que nós temos aqui, na imagem original Bastante... está bastante pixelada aqui, né? E aqui tem alguns defeitos, né? A foto também, a original também tem alguns defeitos Mas percebe-se que aumentou, tá? Não foi com aquela qualidade Mas a gente conseguiu aqui Aumentar a nossa imagem com inteligência artificial Beleza, galera? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo Não esqueça também de compartilhar essa informação aqui com um amigo Deixa aqui embaixo um comentário Qual que é o tema que você gostaria de ver para um próximo vídeo Deus abençoe você, a sua casa, os seus negócios E lembre-se sempre, o futuro começa exatamente agora Começa hoje Até os próximos vídeos Valeu, galera! Tchau, tchau!